Como está a sua voz? Bom, o tempo todo estamos falando, falando, mas muitas vezes não damos a devida atenção na fala, né? Em Presidente Prudente, o Hospital Regional realiza uma semana de ações voltadas à voz e o repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente do Ambulatório da Cidade. Nakato, boa tarde pra você. Quais os atendimentos realizados por aí hoje? Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos. A gente está aqui, como você disse, no Ambulatório do Hospital Regional em Presidente Prudente. O pessoal montou uma tenda aqui, estão sendo realizados atendimentos aí de orientação e avaliação pra saúde da nossa voz. E a gente que trabalha com isso sabe bem como é importante cuidar da voz, né? Eu estou aqui com a Mariana, que é fonoaudióloga, ela vai falar um pouquinho mais sobre esses atendimentos. O pessoal que vem aqui hoje, que tipo, eu falei avaliação, orientação, que tipo de avaliação é essa, Mariana? Boa tarde. Isso, o pessoal da Liga de Otorrinolaringologia, do Hospital Regional, em parceria com a UNOeste, eles estão fazendo orientação e avaliação da qualidade vocal desses pacientes que estão por aqui. Então, é um trabalho mais preventivo pra cuidar mesmo da voz, pra prevenir doenças como o câncer de laringe. Eu ouvi o pessoal comentando aqui pra ver se não tinha nenhum nódulo na garganta, alguma coisa assim. São sinais, indícios que pode ter algum problema aí na voz. Isso, alguns sinais como o pigarro, tosse frequente, alteração vocal e rouquidão permanente, são sinais de que algum problema vocal você está apresentando. Então, sempre procurar o médico, o torrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Certo, essa semana também, né? São mais atividades relacionadas a isso, pro cuidado com a voz. Isso, hoje começa até as 4 horas da tarde, pro pessoal que passar aqui pelo Ambulatório do Hospital Regional. Na quinta-feira, pela manhã, vai ter a palestra pros colaboradores do hospital. A noite é aberto ao público, com médicos e fonoaudiólogos e preparador vocal. E na sexta-feira, pro público do AME. É importantíssimo, principalmente no recado que se dá aqui na questão da prevenção. A prevenção, né? Então, sempre cuidado com a voz, não competir com barulho, cuidado com a higiene vocal. Então, tomar bastante água, além da saúde geral do corpo, mas também pra qualidade vocal. E sempre observar sinais, cansaço, voz rouca, tosse frequente, procurar sempre o profissional da saúde. Certo, Mariana. Obrigado pela sua participação. Bom, vocês viram só, né? Essa atividade aqui hoje vai até as 4 da tarde, com essas orientações, avaliações aí pra qualidade, né? Pra saúde da voz. E durante toda essa semana, outras atividades serão realizadas pra reforçar essa questão da prevenção. Jéssica. E durante a semana, outras atividades serão realizadas pra reforçar essa questão da prevenção.